Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani e na videoaula de hoje nós vamos iniciar o estudo de limites, ok? Então vamos começar então com uma introdução ao conceito de limites, a gente vai propor uma introdução intuitiva a esse conceito de limites, vamos começar com o limite de uma sequência tem uma historinha muito legal que um filósofo grego lá do século, do quinto século antes de Cristo, Zenão ele propôs um paradoxo em que ele propunha como problema a corrida entre Aquiles e uma tartaruga Aquiles era um herói grego que era considerado a pessoa mais rápida do mundo, disputando então uma corrida com a tartaruga o problema consistia em que a tartaruga tinha alguns metros de vantagem na corrida, ela iniciava alguns metros à frente do Aquiles Bom, o paradoxo do Zenão é que o Zenão ele dividia o tempo e as distâncias que eram percorridas tanto pelo Aquiles como pela tartaruga em segmentos, e ele argumentava sim que o tempo que o Aquiles ia levar para chegar até a posição em que a tartaruga iniciou a corrida, nesse tempo a tartaruga teria avançado alguns passos e aí no tempo que o Aquiles levaria para chegar até a tartaruga de novo, esses passos a mais que ela deu a tartaruga teria dado mais um pouquinho, e isso ao infinito, e o Aquiles nunca iria conseguir alcançar então a tartaruga então o problema está todo ele aqui apresentado na forma de uma sequência de posições do Aquiles e da tartaruga no espaço na pista de corrida, então nós temos aqui a posição A1, posição inicial do Aquiles, A2, quando ele alcança a posição em que a tartaruga iniciou A3, a próxima posição, e assim também a tartaruga, T1, T2, T3, as posições que eles iam assumindo então ao longo do tempo e isso está ilustrado aqui, o que dá para ver aqui é que a distância a cada um desses momentos que o Zenão identifica na corrida o Aquiles está cada vez mais próximo da tartaruga, então a gente tem na verdade aqui uma sequência infinita de números AI que são as posições na sequência, a sequência de posições que o Aquiles assume e posições TI, que dá a sequência de posições que a tartaruga assume na corrida então o que a gente pode considerar é que se você pegar esses infinitos AI e infinitos TI o que está acontecendo é que esses momentos estão convergindo para o ponto onde o Aquiles alcança a tartaruga e a ultrapassa então a soma desses tempos e distâncias percorridas é cada vez menor cada vez menor, então esse somatório de infinitos momentos se dá em segmentos de tempo e distância cada vez menores então existe um limite, vamos chamar esse limite de L, que é a posição em que ocorre a ultrapassagem então usando o conceito de limites, a gente diz que o limite dos AN, que são as posições do Aquiles quando N tende para o infinito e o limite das posições TN, que é aquela sequência que eu mostrei aqui das posições que eles vão ocupando, A1, A2, A3, T1, T2, T3, que é uma sequência infinita de distâncias cada vez menores, intervalos de tempo cada vez menores então o limite do TN, que são as posições da tartaruga, com N tendendo para infinito os dois convergem, na forma como foi apresentado o problema pelo Zenão, convergem com o valor A, L esse L é o limite das duas sequências, quando então ocorre o ponto em que é esse L é o ponto então na posição do espaço em que o Aquiles alcança e ultrapassa então a tartaruga O segundo problema, ele vem, então, melhorar essa ideia introduzida pelo problema que o Zenão propõe que é a soma de uma série no problema proposto pelo Zenão, a gente está somando segmentos do espaço, das distâncias percorridas cada vez menores, e acabamos entendendo que a soma desses segmentos que vão sendo percorridos pelo Zenão e pela tartaruga acaba tendo um limite, que é aquele L ali daquela definição vamos imaginar agora uma barra de chocolate de um metro de comprimento o que a gente pode fazer é dividir essa barra de chocolate em pedaços de forma infinita a gente pode dividir essa barra de chocolate infinitamente como é que a gente faz isso, o primeiro corte que a gente faz na barra é bem no meio da barra então a gente tem aqui metade da barra e a outra metade para o lado de cá agora o que a gente faz? cada vez que a gente avança nessa divisão do chocolate a gente sempre divide a metade do segmento que sobrou então agora essa metade aqui a gente divide pela metade e essa metade da metade é um quarto e eu tenho um quarto aqui agora eu divido esse quarto aqui ao meio e eu tenho um pedaço de um oitavo e um oitavo do pedaço original de um metro é óbvio que essa estratégia de dividir o chocolate me permite dividir esse chocolate infinitamente em pedaços você tem como dividir pela metade o que sobrou o que está faltando, então essa estratégia permite concluir então o que eu estou fazendo agora é somando pedaços eu tenho esse pedaço aqui que é metade depois tem esse pedaço aqui que é um quarto depois tem esse pedaço aqui que é um oitavo o próximo pedaço seria um dezesseis avos depois um trinta e dois avos e assim por diante o que dá para notar é que a soma desses pedaços tende para um limite, tende para o número um que é a totalidade do chocolate é o tamanho total então do chocolate então o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente pode dizer assim a gente vai tornar essa série, essa soma, esse somatório então de termos, vamos tentar fazer isso genérico então SN, SN é a soma de N termos então eu somo um meio, um quarto, um oitavo, um dezesseis até o termo um sobre dois da N observe quando o N, quando S1 quando o N é um, é só esse primeiro termo quando S é igual a dois vai até um sobre dois ao quadrado que é um quarto eu estou somando S2, só um quarto um meio mais um quarto quando S é três, vai até um oitavo um meio mais um quarto mais um oitavo e assim por diante, à medida que eu vou aumentando o N aqui vai aumentando aqui o expoente do termo que está no denominador vai aumentando o número de termos que eu estou somando o que a gente pode dizer, esse problema do chocolate o que a gente pode dizer é que então o somatório esse SN, que é o somatório de N termos pode ser expresso matematicamente dessa forma SN então é igual ao somatório de K igual a 1 a TN de um sobre dois na K então o K, ele varia de 1 a TN então eu somo K igual a 1, eu somo 1 meio K igual a 2, somo 1 sobre 2 ao quadrado que dá um quarto K igual a 3, vai até um oitavo e assim por diante então esse somatório aqui expressa exatamente isso que está aqui e aí usando a notação de limites o que a gente sabe é que se a gente somar infinito infinito os termos essa série tende à totalidade do chocolate tende a 1 então o limite de SN que é essa expressão aqui quando o N tende para o infinito é igual a 1 tem um outro problema que também é devido aos gregos que é um problema muito interessante os gregos antigos tinham esse problema da área eles estavam muito interessados eles estavam muito interessados os filósofos gregos os matemáticos gregos estavam interessados em resolver problema de área calcular a área de polígonos então eles proporam um método que é chamado de método da exaustão que permite resolver o problema de calcular a área de um polígono de qualquer número de lados porque eles só tinham fórmula eles tinham quer dizer, eles só tinham eles tinham fórmula para o triângulo mas eles não tinham uma fórmula genérica que calculasse a área de um polígono de qualquer número de lados mas eles sabiam calcular a área de um triângulo base vezes altura então o que eles faziam eles tomavam por exemplo esse aqui é um hexágono então ele tem seis lados eles tomavam um vértice e uniam os vértices todos os vértices com esse vértice então isso que está fazendo aqui dividindo esse polígono de qualquer número de lados em um certo número de triângulos esse primeiro triângulo com a área A1 esse segundo triângulo com a área A2 esse terceiro com a área A3 e esse quarto com a área A4 então o que acontece a área do polígono todo que no caso é um hexágono é simplesmente a soma das áreas então dos quatro dos quatro triângulos que eu dividi a figura o polígono isso pode ser aplicado por um polígono de qualquer número de lados então se eu somar se eu dividir em diversos triângulos somar a área de todos os triângulos eu vou ter a área então do polígono esse método os gregos chamaram de método de exaustão mas o interessante não é isso o interessante é que os gregos estavam interessados na área do círculo e eles tinham uma abordagem muito parecida com essa da exaustão o que eles faziam? eles já sabem calcular a área de qualquer polígono mas não havia uma fórmula para calcular a área do círculo muito bem o que eles faziam? eles circunscreviam o polígono desculpa eles circunscreviam um polígono de n lados no círculo e envolviam esse círculo com outro polígono também de n lados por exemplo se n igual a 4 são quadrados então eles colocavam um quadrado dentro circunscrito dentro do círculo e um quadrado envolvendo o círculo por fora o erro o erro o cálculo da área do quadrado o erro para calcular a área do círculo usando a área do quadrado seria essa área cinza aqui essa área cinza no caso o quadrado está circunscrito o quadrado que está envolvendo o erro seria essa área branca aqui 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 e aqui esse seria o erro agora o que vocês observam aqui a medida que aumenta o número de lados dos polígonos tanto o que está circunscrito ao círculo quanto aquele que está envolvendo o envolvente ao círculo à medida que aumenta o número de lados diminui o erro os dois polígonos o que está envolvendo e o circunscrito eles vão se aproximando eles vão fechando em cima do círculo da circunferência do círculo e a área então dos dois cada vez mais o erro do cálculo da área em relação à área do círculo é cada vez menor então isso deu uma ideia para os gregos de que se eles tomassem A como sendo a área do círculo que está circunscrito A é a área do polígono que está circunscrito no círculo ah não desculpe 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 A N está errado aqui A N é a área A N é a área do polígono que está circunscrito então dentro do círculo e a linha N é a área então do polígono que está envolvendo o círculo se eu tomar o limite quando o número de lados tende para infinito desses dois ambos tendem a um limite igual que é A a área do círculo então os gregos aproximavam a área do círculo para a área de um polígono com um grande número de lados então esse limite aí então é uma descoberta então dos gregos se baseia na ideia na ideia do método da exaustão muito bem então bom mas não é só figuras geométricas que a gente pode imaginar séries chocolates figuras geométricas que a gente pode imaginar essa ideia de limites a gente pode imaginar essa ideia de limites envolvendo funções também bom aqui a gente está interessado em analisar essa função f de x igual a 2x que é uma função do primeiro grau linear analisar o comportamento desta função nas vizinhanças do número 1 ok o que a gente a gente não quer a gente não vai vamos considerar o comportamento da função nas vizinhanças do número 1 sem considerar o valor da função do número 1 isso a gente não está interessado valor da função número 1 apenas o comportamento na vizinhança vizinhança aqui denota o que as proximidades do número 1 denota aqueles números que estão muito próximos do número 1 estão em torno do número 1 muito próximos ao número 1 como é que a gente pode fazer isso a gente pode fazer dois tipos de caminhamento primeiro o caminhamento pela esquerda em direção número 1 é aquele caminhamento por valores menores que 1 em que eu cada vez mais me aproximo do 1 sem nunca chegar no 1 observação por valores menores que 1 então a gente chama isso de aproximação pela esquerda por exemplo 0,9 0,99 0,999 observe que 0,9 está a uma distância de 0,1 do número 1 que é a diferença 1 menos 0,9 0,99 o segundo número dessa sequência está a uma distância de 0,01 10 vezes mais próximo do 1 que o anterior e 0,999 está a uma distância do número 1 de 0,001 10 vezes maior que o anterior observe que dessa forma eu posso sempre me aproximar do 1 sem chegar no 1 o outro caminhamento é o caminhamento pela direita em direção número 1 agora por valores maiores do que 1 a gente chama isso de aproximação pela direita por exemplo 1,1 é um valor maior que 1 está a distância de 0,1 do número 1 1,01 está a distância de 0,01 do número 1 10 vezes mais que o anterior 1,001 está a distância de 0,001 do número 1 é a diferença 10 vezes mais que o anterior então a gente pode também se aproximar eternamente do número 1 sem nunca chegar no número 1 nós não queremos olhar a função no número 1 nós queremos entender o comportamento da função nas proximidades do número 1 na vizinhança do número 1 então isso a gente faz através dessa tabela muito bem o que mostra essa tabela é apenas um conceito intuitivo de limite que depois a gente vai introduzir formalmente aqui a gente está apenas mostrando a ideia o conceito intuitivo de limites depois a gente vai ter que evidentemente formalizar mostrar propriedades regras para o cálculo essas tabelas elas não provam absolutamente nada são apenas uma exposição intuitiva da ideia de limites que a gente já vai introduzir então a primeira tabela essa primeira tabela mostra a aproximação pela esquerda por valores menores do que 1 então o x ali na tabela 0,9 0,99 0,99 0,9999 e os valores da função na sequência são 1,8 1,98 1,998 1,998 então o que a gente percebe através dessa tabela intuitivamente não é uma prova de nada mas que a medida que eu me aproximo de 1 que eu estou cada vez mais próximo de 1 pela esquerda a função se aproxima de 2 por valores que são menores do que 2 a gente pode expressar isso usando a notação de limites desta forma a medida que x se aproxima de 1 pela esquerda esse sinal negativo aqui no expoente do 1 significa pela esquerda estou me aproximando por valores o x se aproxima de 1 por valores menores menores do que 1 então quando x se aproxima de 1 pela esquerda então f de x tende para 2 por baixo aqui esse sinal negativo no expoente do 2 significa que está se aproximando de 2 por baixo por valores menores do que 2 uma outra forma de representar isso que é mais usada é a notação de limites mais usada é essa aqui que diz que o limite da função f de x quando x se aproxima de 1 pela esquerda ou tende a 1 pela esquerda é igual a 2 ou seja tende a 2 por baixo a segunda tabela mostra agora a aproximação pela direita por valores maiores do que 1 então está ali o x 1,1 1,01 1,001 1,0001 observe que a cada linha dessa tabela o valor do x está mais próximo de 1 de novo sem nunca chegar no 1 isso é importante no limite a gente não chega no número a gente estuda a vizinhança e os valores da função aí nessa tabela são 2,2 2,02 2,002 2,0002 o que está acontecendo aí é que a medida que o x se aproxima de 1 pela direita o valor da pessoa se aproxima de 2 mas por valores maiores que 2 usando então a anotação de limites a gente pode dizer isso x se aproxima de 1 pela direita então esse mais aqui no expoente do 1 significa pela direita então x se aproxima de 1 pela direita isso implica então que f de x tende para 2 por cima então aquele mais ali indica por cima por valores maiores do que 2 está se aproximando por valores maiores do que 2 ok há outro tipo de notação que é mais comum em limites que é essa aqui o limite da função f de x quando x se aproxima de 1 ou tende pela direita é igual a 2 ou seja tende a 2 por cima precisava que nenhum desses resultados nenhum desses resultados foi usado em nenhum desses resultados foi usado o valor da função em x igual a 1 ou seja f de 1 que é 2 mesmo que os valores dos limites obtidos tenham sido idênticos iguais ao valor da função do número 1 eu não visitei o número 1 eu estudei apenas os limites aqui estudam apenas a vizinhança do número 1 então eu vou introduzir aqui a ideia através de um exemplo que já apareceu eu vou repetir que é esse exemplo aqui dessa função fx igual a x menos 1 sobre x mais 1 faço questão de repetir para detalhar um pouco melhor e que o domínio da função é reais excluindo-se o menos 1 porque o menos 1 é a raiz então do denominador essa função a gente sabe chama a função racional é a razão entre dois polígonos muito bem o que a gente quer o que a gente quer a gente sabe que o número menos 1 está fora do domínio dessa função porque anula o denominador a gente quer estudar a gente quer então f de menos 1 não existe f de menos 1 não existe não tem valor para a função em menos 1 mas nós queremos estudar o comportamento dessa função nas proximidades nas vizinhanças de x igual a menos 1 nas vizinhanças do número menos 1 lá no domínio da função então isso a vizinhança aqui significa números tão próximos a proximidade desse número menos 1 tanto a esquerda quanto a direita é isso que eu mostro aqui eu desenhei aqui a reta R a reta dos reais marquei o número menos 1 que é aquele que eu quero estudar a vizinhança o envolta dele e ali eu tenho então a aproximação pela direita eu estou me aproximando pelos números que são maiores que menos 1 a aproximação pela esquerda eu estou me aproximando pelos números que são menores que menos 1 então observem quando o número é negativo fica um pouco mais confuso se fosse por exemplo o número 1 0,5 meio é menor que 1 positivo então 0,5 fica à esquerda e 2 2 é maior que 1 fica à direita aqui a coisa é um pouco diferente do menos 1 tomando um número negativo menos 1 o menos 0,5 está à direita o menos 0,5 é maior que o menos 1 e o menos 2 está à esquerda o menos 2 é menor que o menos 1 então caminhamento à esquerda caminhando em direção ao número menos 1 sem nunca chegar lá que é a aproximação pela esquerda como é que eu faço isso é meio parecido com aquela história do chocolate de repartindo em pedaços cada vez menores eu vou pegando segmentos na reta R para caminhar que são cada vez menores à medida que me aproximo do menos 1 então por exemplo eu posso pegar e começar pelo menos 2 à esquerda menos 1,5 menos 1,1 menos 1,01 menos 1,001 e assim por diante à direita a mesma coisa agora à direita números maiores que menos 1 eu disse menos 0,5 aí menos 0,9 menos 0,99 menos 0,999 e assim por diante a aproximação pela direita por valores são maiores observe que esses números são cada vez mais próximos do menos 1 tanto pela esquerda quanto pela direita correto? o que a gente pode fazer é observar que à esquerda para números menores que menos 1 eu peguei esses valores aqui que estão cada vez mais próximos do menos 1 o valor da função vai ele é positivo e é cada vez menor cresce limitadamente não é fácil perceber aqui não é difícil não é difícil perceber aqui que quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda então o valor da função fx se aproxima de mais enfim isso tende a um valor cada vez maior positivo e a gente pode usar então notação de limites e dizer isso aqui que o limite de f de x quando x tende para menos 1 pela esquerda isso é igual a mais infinito agora fazemos a mesma tabelinha usando o calculador para aproximação à direita valores maiores que menos 1 então menos 0,9 menos 0,99 menos 0,99 menos 0,99 sabe que o valor da função é negativo e também em módulo em valor absoluto ele explode ele é cada vez maior é limitado quanto mais eu me aproximo o x se aproxima de menos 1 maior é o valor só que negativamente então isso pode ser expresso a gente pode dizer isso assim que o x quando o x tende para menos 1 pela direita então f de x é o valor da função tende para menos infinito usando a notação de limite o limite de f de x quando x se aproxima de menos 1 pela direita é igual a menos infinito isso a gente pode entender lá no gráfico da função a gente já mostrou esse gráfico inclusive como sendo aqui estou me aproximando pela esquerda valores de x cada vez mais próximo do menos 1 estou me aproximando pela esquerda o valor da função tende a mais infinito e aqui pela direita me aproximando quando se aproxima de menos 1 o valor da função tende a menos infinito dá essa característica no gráfico ou seja é tanto a esquerda quanto a direita a curva do gráfico se aproxima tangencia se aproxima de uma reta vertical que passa pelo menos 1 que a gente já falou rapidamente que é assíntota vamos definir isso é assíntota vertical sem nunca chegar ali tem que observar que nunca chega no menos 1 porque o menos 1 está fora do domínio da função ok então essa é a ideia intuitiva inicial que a gente queria apresentar de limites a gente vai ficar por aqui seguimos com limites nas próximas videoaulas então tá pessoal tchau tchau